O trânsito não melhorou em São Paulo, mas andar de ônibus para muitos passageiros deixou de ser tão cansativo. Alguns veículos já contam com televisões que contém uma programação especial. O paulistano passa em média uma hora dentro do ônibus para chegar no trabalho. O jeito é arrumar o que fazer. Tem gente que ouve música, tem gente que lê. Estou cursando faculdade, então às vezes dá um tempinho para ler algum livro, algumas coisas. Ivanira nem se importa com o balanço do ônibus. Capricha na maquiagem. Já sou treinada, já sempre andando de ônibus direto, acostume. Tenho que aproveitar esse momento para terminar um toque, um toque final no meu visual. Mas se o assunto é habilidade, Maria do Socorro merece um prêmio. Não erra um ponto do crochê. Estou fazendo fraldinha de bebê. Um presente para umas amigas lá de onde eu trabalho, elas estão grávidas. Se não há nada para fazer e o trânsito não anda, aproveite para ver TV. Isso mesmo, televisão no ônibus. Não é um luxo? Adorei. Imagina, maravilhoso. É uma companhia para a gente. É muito bom a viagem ficar mais rápida. Assistir televisão já é uma realidade para muitos passageiros aqui em São Paulo. Hoje, três empresas fornecem programação que é veiculada em telas como essa, em pelo menos 1.700 ônibus que circulam pela cidade. A programação é bem variada. Tem entretenimento, prestação de serviço, notícias e é mais uma opção de distração para quem anda de ônibus em São Paulo. A Bus TV está em 450 ônibus. A programação é bem variada. Eu estava no pronto-socorro, então eu me distraio, acho graça das dicas, piadas. Gosto de tudo. Então, acabo relaxando, de verdade. Ah, distrai, né? Sempre tem coisas bacanas. O horóspico também que a gente gosta, né? Sempre está passando, às vezes, notícias, assim, você está sempre ligado. A empresa veicula material de portais, blogs, produtores de conteúdo, mas a maior parte dos programas é gravado neste estúdio, na Vila Olímpia. O nadador Michael Phelps já viveu dias mais gloriosos. Tudo que a gente faz tem o objetivo de tornar esse período, que o telespectador está dentro do ônibus em um momento útil. Então, a gente trabalha muito com informação, com prestação de serviço, também coloca alguma coisa de entretenimento, de cultura. A programação muda todo dia e é preciso ter um cuidado com o formato. Aqui em São Paulo, a prefeitura não autoriza que as TVs tenham som. Por isso, a legenda é indispensável. A gente tem a preocupação de fazer tudo ficar muito didático. Quando a gente grava com especialistas, a gente pede que as pessoas falem bem devagar, falem pausadamente, para dar tempo de leitura, tempo de legenda. A gente coloca algumas telas com tópicos, abordando o que as pessoas falaram também, para ficar bem claro. No ônibus, muita gente aprova. Maria do Rosário só faz uma alerta. É preciso ter atenção para não perder o ponto. Se você está vendo uma coisa ali que te interessa, você está focada naquilo ali, você tem que descer, né? Aí passa do ponto.